Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao meu canal, Ivanil de Limanoura, ao nosso canal, né? Eu tô aqui pra ajudar você e ser ajudada também, né? Primeiramente, se inscreve no canal, curta e compartilhe com aquela sua amiga que precisa de ajuda, como eu também preciso, né? Pra ajudar no nosso emagrecimento, ajudar no nosso foco, na nossa força aí, pra você que se sente mal com o seu corpo, pra você que não tá bem com você mesmo, pra você que não gosta daquele quilinho que aumenta 2 quilos, 3 quilos, então vem pro meu canal, né? Com certeza eu vou lhe ajudar aí. Bom, gente, o vídeo de hoje é sobre o quê? Muita gente me pergunta se o café preto não quebra o jejum, se o limão não quebra o jejum, se o chá não quebra o jejum, sim. Gente, depende de você, depende do jejum que você está fazendo. Eu, o time, pra mim não quebra, o meu pensamento não quebra, agora sim, o seu pensamento vai quebrar, então não tome, mas o meu pensamento não quebra o jejum, por quê? Porque primeiramente, gente, eu tomo meu café sem açúcar e sem adoçante, tá? Eu tomo meu limão sempre na parte da manhã, no jejum, tá certo? Sempre. Espremo limãozinho no copo e tomo meu limãozinho, tá certo? E o meu chá eu tomo durante o dia. Bom, sempre que eu curto ir cedo, tomar muita água, tá bom? E lembrando pra vocês, gente, que o meu jejum de vários dias não tá fazendo de horas, não tá mais fazendo efeito pra mim, não tá mais fazendo diferença nenhuma. Então, o que eu estou fazendo agora? Eu só posso incluir no meu jejum, jejum de vários dias, tipo 2 dias, 3 dias, 4 dias, porque jejum de horas não tá mais valendo a pena pra mim, gente, entendeu? O jejum de horas tá impactando pra mim, então eu não tô mais fazendo o jejum de horas, entendeu? Então, por isso que eu não coloco muito foto lá do que eu estou comendo, é porque eu não estou comendo nada, tá bom? Lembrando isso pra vocês, tá bom, meus amores? Mas eu vou fazer um vídeo falando sobre isso também, tá certo? Então, deixando bem claro aí pra quem me pergunta, o jejum pode sim, você está gerindo o seu cafezinho preto. Porque assim, gente, você vai melhorar o seu jejum, sabe por quê? Porque você não vai mais sentir dor de cabeça, não vai sentir aquela dor de cabeça chata, você não vai mais estar sentindo tontura, entendeu? Porque o café vai lhe ajudar muito, o café vai lhe ajudar a não sentir tontura, vai lhe ajudar a não sentir pão e sua boca ficar seca, entendeu? Então, o café vai sim lhe ajudar, gente. Nem que seja um dedinho de café, mas pode tomar sim, ele não vai quebrar o seu jejum. Agora, se você colocar na cabeça que ele vai quebrar o seu jejum, que ele vai dar certo, com certeza não vai dar certo, porque pensamento de negativo, pensamento de que você não sobe com esses pensamentos de coisas boas, não multiplica de coisas boas, com certeza não vai dar certo, né? Então, meus amores, por favor, por favor, pensamento sempre positivo, com certeza você vai conseguir obter um jejum maravilhoso pra você, certo? Então, pode sim tomar café, pode sim usar o seu limão, pode sim tomar o seu chá e bastante água no seu jejum, você vai fazer um jejum muito mais saudável, muito melhor, você se sentir melhor, com certeza que você mesmo, e você vai aguentar pra fazer um jejum aí vários dias, tá bom? Beijão pra vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês. Meu Instagram é arroba Ivania de Lima Loura, tá bom, meus amores? Vá lá, fique pertinho de mim, eu sempre tô colocando foto lá, né? Tô colocando uma palavra legal, seu incentivo. Adoro ser incentivada, então também adoro incentivar as pessoas. Então, meus amores, beijão pra vocês, pra cada um de vocês aí do meu canal, do nosso canal. Beijos, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus